O meu dilema Busquei mil romances, mas foi tudo em vão O meu coração é de quem não me quer Quando estou com outra, em todos os momentos Penso naquela que está no passado Guardando no peito o amor infiel No real papel de um fracassar A dor Ela é grande atriz no meu drama O seu palco é o meu coração E com seu desempenho perfeito Enrolou-me na cena da ilusão Solitário eu vivo sofrendo Ela foi e levou minha paz De paixão estou quase morrendo Perdoá-la porém nunca mais Nem mesmo eu entendo a razão deste amor Não sinto vergonha no que vou dizer Já tentei com outras Mas foi impossível Mas foi impossível Somente com ela é que eu sinto prazer Porém rastejar aos seus pés Eu não vou Pois ela não sou Só sei que tudo de bom que me deu ao lado de outro Não vai encontrar Ela é grande atriz no meu drama O seu palco é o meu coração E com seu desempenho perfeito Enrolou-me na cena da ilusão Enrolou-me na cena da ilusão Solitário eu vivo sofrendo